Isso, como é que seria a solução com o sed que o Wilson está falando? Você lembra como é que a gente fez? A gente tem a mesma coisa, só que como eu acabei de falar, o sed a gente pode mandar arquivo para ele, não precisa fazer cat alguma coisa, sed outra coisa, então por favor. Então é sed, vamos fazer ele ficar silencioso com a opção "-n", não vamos deixar ele exibir nada, para a gente poder fazer o seguinte, nós vamos fazer uma busca, search, mas como a primeira parte é uma busca, porque o sed vai ter essa sintaxe, certo? Nesta primeira parte, barras, ele vai fazer uma busca e aqui ele vai fazer uma substituição. E o que a gente vai fazer aqui é uma busca básico do regex, olha aqui, então veja, o que que significa isso, para quem conhece regex? O que que significa isso? É o final de que? Do texto? Não, final de uma linha. Isso é o final da linha inteira, isso é o começo da linha inteira. Beleza, o que que é isso? O que que é o ponto? Qualquer coisa, qualquer coisa não é. É um carácter qualquer. E você concorda que esse um único carácter tem que existir, se eu colocar só desse jeito. A menos que eu coloque, não, a menos que eu coloque, e o asterisco, aí o que que o asterisco faz? Ele vai definir o que? Quantidade de quem? Do carácter anterior. Então é zero ou mais ocorrências do carácter anterior. Aqui é zero ou mais. Então o asterisco é o zero ou mais. Então zero mais de quem? De um carácter qualquer. Pode ter um carácter aqui diferente do restante do meu padrão ou não. Beleza. No final também vou colocar a mesma coisa. Porque a gente está querendo apenas a palavra Debian que está na linha que aparece o nome igual e abre aspas. Beleza. Eu inclusive nem precisaria colocar isso aqui, porque como a gente está fazendo a leitura de linha a linha desse arquivo, eu não preciso disso, porque eu já sei que a minha linha tem que começar com name igual. E não preciso colocar as aspas a partir daqui. Mas eu não precisaria, mas eu quero só o Debian, correto? Então eu concordo com você. Eu vou até abrir e fechar aspas. Vamos ver depois o que tem aqui dentro, mas enfim. E depois das aspas pode ter qualquer coisa que não me interessa também. Então ó, começa a linha com nome. Essa é a linha que eu quero que ele localize. Eu vou colocar isso daqui. E vamos ver o que ele retorna para a gente, tá? Não, não. Vai atrapalhar o meu exemplo. Vamos voltar aqui. É que tem um exemplo pensado aqui já, tá? É um exemplo que a gente está trabalhando em cima de um caso específico. Tá certo? Aí depois dessa aspas aqui pode ter qualquer coisa. Não importa. O que me interessa é o que acontece dentro dessas aspas. Que a gente viu lá em cima, ó. Cadê? Que vem Debian espaço Gnu Linux. Correto? E aliás, eu não preciso nem dessa aspa aqui. Basta eu colocar espaço Gnu aqui agora para eu delimitar o final da palavra Debian, correto? Então, em vez disso aqui, eu vou colocar ponto asterisco espaço Gnu, correto? E depois disso, tanto faz o que tem até o final, correto? O que eu quero, na verdade, é o que está aqui, né? Que a palavra Debian estaria aqui. E eu coloco entre parênteses. Só um detalhe de sintaxe do sed, é que se a gente está usando entre aspas simples e com esse tipo de barrinha e tudo mais, a gente tem que escapar o que não é o padrão. É o contrário. A gente escapa o que não é padrão. E o que é elemento de rejex. E o que é esse elemento de rejex parênteses? É o que a gente chama de agrupamento. Então, isso aqui é um grupo. E uma coisa interessante sobre grupos é que eles são identificados, né? Eles têm uma numeração, eles têm um índice de 1 a 9, não é verdade? Então, eu posso, eu tenho uma identificação dentro dessas rejex de vários agrupamentos. E como eu só vou usar esse agrupamento, então eu só tenho o agrupamento 1, certo? Então, ele tem uma identificação e eu posso usar essa identificação. Onde? Aqui. Barra 1. Ou seja, e aí eu vou mandar imprimir, né? Ou seja, o que que está fazendo aqui? Esse rejex dificílimo de fazer. Não tem nada de difícil. A linha começa com o nome, é igual a tal coisa, isso aqui é tudo padrão. Aí eu vou querer pegar o que vem logo depois do igual e vem antes do espaço GNU, correto? E vou agrupar, então, esse ponto asterisco que pode ser qualquer coisa, tá? E seguindo adiante, depois do GNU, não importa o que tenha até o final da linha. Vamos ver o que ele vai retornar para mim, que está faltando coisa aqui. Sim, o arquivo, né? Então, vou dar o CTRL C para fazer de novo, né? Que é o, falta o arquivo, barra ETC. Ele estava esperando eu digitar alguma coisa, que é a entrada padrão. Não, até se eu digitasse alguma coisa que tiver, que fosse válida. Por exemplo, quer fazer de novo? Vamos ver se dá certo. Vou começar com o name, igual, banana, só por curiosidade, né? GNU, eu não preciso mais nada depois disso. Olha lá. Dá para fazer interativo, né? Barra ETC, barra OS, release. Está lá, funcionou. Vamos ver o tempo disso? Lembra que o nosso lá deu 002, né? Isso na máquina fraquinha aqui. Então, time, 008. Fica quatro as vezes mais lento, mas fica para nós. Isso aqui não é linguagem de programação. Isso aqui é um comando externo, para começar. Tem rejex, que não é nada demais também. Porque rejex eu não considero ilegível por quando você tem rejex. Mas, isso é besteira. Então, é uma solução boa, é uma solução bonita. Já que você está lendo um arquivo mesmo, escreveu do jeito certo, que é colocando o arquivo como parâmetro, e não fazendo um cat sed, que é absurdo. Então, é uma solução. Não deixa de ser uma solução. Só que, se eu estou fazendo em shell, eu vou evitar, eu não estou dizendo que é proibido, viu gente? Eu vou evitar esse tipo de solução. Por quê? Quando eu faço um programa, eu quero que esse programa tenha a maior quantidade possível de instruções que estão vindo da minha lógica. Não da lógica de um outro recurso. A menos que seja totalmente inevitável. Obrigado. Obrigado.